E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou escolher aqui a minha nova tatuagem em que eu vou fazer no meu corpo. Mano, eu tenho duas tatuagens, né? Eu tenho aqui o 021, que sempre significou um número muito importante pra mim. Muita gente me pergunta o porquê do número 021. E galera, o número 021 é um número que me acompanha desde criança, desde a época da escola. Eu não sei se por conta do meu nome começar com a letra M e A de Mike, a maioria das vezes na escola, na chamada, eu caía com o número 021. Teve uma vez ou outra que eu caí no número 20 ou no número 22. E por consequência, ou entrou um aluno novo na sala e eu acabei indo pro 21, ou saiu o aluno e eu acabei saindo do 22 pro 21 também. Então, tipo assim, o número 21, mano, teve sempre junto comigo. Então, eu sinto que esse número é uma espécie de número da sorte, sabe? E por isso eu fiz essa tatuagem. Eu acredito que toda tatuagem tem um significado. E por isso eu estampei ela bem aqui, no pescoço. Porque além desse número aqui ser meu número da sorte, hoje ele representa muito mais pra mim. Porque afinal, a gente aqui é todo mundo 021 loucos da cabeça. E outra tatuagem que eu tenho também é essa daqui, ó. Deus no comando. Essa mesmo. Essa tatuagem de Deus no comando significa muito pra mim também. Até hoje, em meus vídeos, tem muitas vezes em que eu falo Deus no comando. Por que eu falo isso? Porque, tipo assim, se Deus tá no comando, quem que vai descontrolar? Mas essa pequena frase aqui significa bastante pra mim. Porque eu sempre achei uma frase, assim, muito motivacional. Principalmente pra aqueles momentos, assim, difíceis. Onde a gente acha que não tá no comando da situação. Que a gente tá perdendo controle de alguma coisa. Que a gente tá tendo dificuldade com alguma coisa. E por isso eu falo, Deus no comando. Mano, se você acha que, tipo, que as coisas não tá muito legal e tal. Lembra aí que Deus tá no comando e nada vai descontrolar isso. Por isso, eu coloquei essa frasezinha aqui tão importante no meu braço. E hoje, mano, eu tô querendo fazer aqui uma tatuagem nova. Eu quero fazer uma tatuagem nova. Por incrível que pareça, a primeira coisa que eu pensei foi um 021. Só que eu pensei o mais. Você já tem uma tatuagem 021 no seu pescoço. Você vai fazer outra. Então, rapaziada, eu tô pensando aqui em algumas opções que tem pra gente fazer. E eu vou pedir a ajuda de vocês. Pra vocês poderem aí me dar algumas dicas. Eu não sei se ficaria legal tatuar XJ6, tá ligado? Tipo, o nome da minha moto que mudou a minha vida. Talvez seria uma parada legal. Mas eu acredito que tenha outras opções também. Algumas coisas assim que podem ficar bonita. E que possa significar bastante pra mim. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada nos modelos de tatuagem que tem, assim. Pra gente decidir ir lá no Douglas Moura. Que tá, ó. Vou deixar o Instagram dele aqui. Já vai, comenta no Instagram dele lá. Manda mensagem pra ele. Ô Douglas, ajuda o Mike aí a escolher a nova tatuagem dele. E escolhendo essa tatuagem, fazendo essa decisão, a gente vai lá. Bom, vamos decidir aqui qual que vai ser a nova tatuagem que a gente vai fazer no nosso corpo? Bora decidir isso aí. Rapaziada, eu vou dar uma olhada aqui, ó. Nesse vídeo, onde mostra aqui 40 ideias de tatuagens masculinas pequenas. Vamos ver aqui qual que vai ser as tatuagens que a gente pode ver e se inspirar e pensar alguma coisa que seja a minha cara, né? Ó, a primeira ali é uma âncora, né? Uma âncora? Tipo, não sei se uma âncora combinaria comigo, né? Afinal, não sei. Ó, essa, eu não gostei essa segunda aqui, ó. Por quê? É, essa estrelinha, não sei, tipo, não combina comigo. E, no caso, ali é o planeta de Saturno, né? É, eu acho que não, mano. Ó, uma flor, né? Uma rosa, eu acredito, na mão. É, provavelmente essa rosa deva significar alguma coisa pra pessoa que fez. Eu acredito que possa ser, talvez, o sentimento de luto, né? A pessoa pode ter perdido alguém, não é o meu caso. Ó, vamos aqui, ó. A quarta, quarta opção, fé. Bem bacana, sabe? Por exemplo, tipo, a minha Deus no comando, né, rapaziada? Ó, a letrinha ali e tal. Só que, eu não sei se eu faria outro texto, talvez, Seus Loucos da Cabeça. Talvez, né? Talvez, talvez. Deixei nos comentários aí. Ó, vamos ver mais aqui. Outra rosa. Nossa, tem uns caras que gostam de rosa, né, rapaziada? Uma rosa. Ó, legal. Essa, Fortalecer, tá escrito ali. É um diamante. Essa é parecida com a última, né? Um pouco. Uma flecha, né? Vai ser meio, tipo, indígena e tal. Acho legal a flecha, assim, mano. Ó, montanha. Não, montanha não combina muito comigo. Esse triângulo, eu acho bonito, viu? Eu acho bonito esse triângulo aí, que... Tipo assim, quando fecha em volta, assim, do braço, sabe? Eu acho legal, mano. Não sei, o que será que daria pra fazer, rapaziada? De repente, algo fechando aqui o braço. Sei lá, um batimento cardíaco. É, talvez seria interessante. Vamos dar mais uma olhada. Esse risco aqui, ó, é bem legal, viu? É bem legal esse risco aqui. Dá pra gente conversar com o Douglas e modificar alguma parada ali. Ó. A próxima aqui. Montanha e um cacto. Provavelmente a pessoa gosta muito de viajar pro deserto, né? Ó. Árvorezinha ali. Uma árvorezinha ali. Lembra muito a árvore dos caçadores de lenda, lá. Os galhos secos e tal. Só o meio da árvore aqui não, né? E na outra mão, uma coruja. O que será que significa essa coruja, né? Não sei, mano. Eu acho legal coruja, mas... Outra coisa que eu acho legal é o leão, né? Mas não desse jeito assim, sabe? Leão na cruz ali. É uma cruz, né? Acho bacana, porém não sei, né? Olha, tem uma no pulso ali também. Não sei se vocês estão vendo ali, ó. Tem uma no pulso que também é legal. Vamos ver mais aqui? Tem mais opção, viu? Ó. Letra de baralho, um K, né? Não joga baralho. Não sei nem jogar truco. Olha esse aqui que legal. É um avião de papel e a sombra é um jato de verdade. Bacana esse, hein, mano? Vamos ver esse aqui, ó, o textinho. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Legal essa frase, hein, rapaziada? Legal. É... Será que é um versículo da Bíblia? É isso? Se eu não sei, me desculpa, viu? Mas gostei muito desse trechinho aqui, dessa frase aí. Não sei se é um versículo, coisa do tipo. Mas bem legal. Ó. Qual que é o próximo aqui? Vamos ver. Ó. Tipo um tribal, né? Tribal bacana, um tribal também. Coringa. Pra quem é fã de coringa, né, rapaziada? Coringa é bem legal também. Ó. A 18ª tatuagem aqui, ó. É uma árvore. Bem legal a árvore. Tem um círculo, tem uns desenhos ali que não deu pra entender muito bem de qual que é desse desenho. Ó. Caveirinha, né? Duas caveirinhas ali de chapéu, né? Lembra tipo aquele símbolo japonês que um lado é preto e por dentro tem um círculo branco e do outro é branco com um círculo preto, né? Uma xícara de café. É. Eu gosto de café, mas não sei se eu tatuaria uma xícara de café em mim. Outro Saturno. Mano, os caras gostam de Saturno, hein, velho? Saturno não tem nem chance de ter vida. É mais fácil ter vida em Marte. Ó. Um lobo. Pô. Essa daqui, ó. Esse lobo. Bacana. Tá ligado? Porém, o lobo não me representa muito. Mas talvez um leão, né? No tribalzinho assim, um leão. Caraca, mano. Será que é um leão? Um leão, rapaziada? Um leão fica legal? Um leão fica legal? Um leão desse jeito, tipo o lobo ali. Ó. Um batimento cardíaco também, né? Porém, não desse jeito. Eu acredito que do jeito que eu mostrei anterior, que dá a volta no braço assim, que fica tipo aquele risco, sabe? Aquele risco. Aquele risco é bem bonito, mano. Ó. Vamos ver mais aqui. Uma asa, né? E um número 03. Não sei o que o 03 significa pra ele, viu? É... Uma pena, né? Aqui temos uma pena e alguns pássaros ali voando. Essa tatuagem aí dá pena. Eu já vi algumas pessoas terem ela tatuando alguma imagem de índio, indígena, sabe? Então, essa de pena aí também é bacana, viu? Ó. Uma coroa. Uma faca atravessada no dedo. Duas mãos se tocando. Uma ave. Uma coroa. Uma bola de futebol. Sou ruim pra caramba jogando bola. E detalhe, ó. Tem tipo... Acho que é o formato de um coração. É... Pra quem realmente gosta de futebol, sabe? Símbolo de letra de música. Bem legal, né? Pássaros voando. Começa com tipo uma seta e se transforma em um pássaro. Outra flor. É... Tipo... Acho que é burro. Não sei. Norte, sul, leste, oeste. Né? Esqueci o nome do entroso. Ó. Tem um outro vídeo aqui. Que é gringo. Vamos ver os gringos. Vamos ver o do gringo. Ó. Ó o do gringo. Vai esse triângulo. Que louco. Nossa. Olha só esse da musiquinha. Nossa. Esse gringo aqui apavorou, hein rapaziada? Olha. Legal esse, mano. Bem legal. Vamos ver. Ó uma guitarra. Guitarra. Corta a guitarra repetida. Ó. A voltinha no pulso. Com uma cruz. Fica bem legal essa voltinha. Tipo uma seta. Louca também. Ó. Outra flecha. O pessoal gosta muito de flecha, né? Avião. Vi bastante avião aqui nessa tatuagem, hein? Ó. Batimento cardíaco. Começando com uma cruz. E terminando com o coração. Bem legal, mano. Bem massa. Ó. Fantasia. Realidade. Ó. Desse estilo aqui, rapaziada. Que eu pensei que seria legal no braço aqui. Não sei, mano. O que vocês acham, viu? Deixa aí nos comentários aí. Ó. Um código de barra. Será que na hora que passa o leitor de código de barra, ele dá um preço? Talvez, né? Triângulo. 1975. Uma data, né? Que legal. 1992 em mim, em algum lugar, né? Minha data de nascimento. Hum. Bacana, viu? Bacana. Ó. Fight. Né? Florzinha ali na mão. Uma âncora. Uma coroa. Coração. Com duas patinhas de cachorro. Nossa. Essa aí é a cara do Jack, né? Rapaziada. Mas esse coraçãozinho ia ficar meio esquisito em mim. Um lobo branco. Lá. Não fizeram o desenho do rosto dele, mano. Que bacana. Ou fizeram uma pinturinha de leve com a cor branca. Guitarrinha. Duas mãos tocando. Vi no anterior. Bom, vocês viram que tem várias opções. E eu acredito que vocês que assistiram o vídeo inteiro, viram aí mais ou menos qual que eu gostaria de fazer. E nesse momento aqui agora, meu celular ali já deve ter alguma mensagem do Douglas, porque eu já falei com ele mais cedo. Vão no Instagram dele, rapaziada. Manda bastante mensagem pra ele. Porque o Douglas, mano, ele fica ligado nessas paradas de mensagem, tá ligado? E pede pra ele, ajuda o Mike a escolher uma tatuagem. Pelo que eu vi aqui, ó. O leão me chamou muito a atenção, né? A data, o 1992, né? No meu caso. Antes eu teria pensado aqui na ponta dos dedos. Mas eu não sei se eu gostaria na ponta dos dedos, tá, rapaziada? Tem também aquele risco que dá uma volta no braço. Eu acho bem legal, né? O leão em forma de tribal. Mano, foram essas aí as que eu mais, assim, me caracterizei, né? Agora, tipo, coração, flor, flecha, pena, essas coisas assim. Eu acho que por enquanto eu não tenho nada, assim, que assemelhe comigo. Esses estilos de tatuagem que eu falei aqui no vídeo, todos eles dá pra encaixar com algo que seja importante pra mim. Então, por isso, eles me chamaram aí bastante atenção. Bom, me ajuda aí. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. É muito importante. Vai no meu Instagram, que em breve vai ter um sorteio de uma fã 160 2020, que eu vou presentear um de vocês. Pra participar, não vai custar nada. Basta apenas comentar na foto em que vai sair lá no meu Instagram. Então, já vai lá e me segue, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima tatuagem. Nós, valeu! Fui! 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 Fui!